Leon BR, o melhor dos clipes Acharam que eu estava derrotado Quem achou e sabe errado Cazou a porta, bagual Então olha aí, é que eu tô sem mira mesmo Tão pronto, pronto, pronto Meu Deus, cara Oi, 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 oi Eu posso ir Rapaziada em cima da casa, como tá isso? Ele desceu, ele desceu, ele pousou Se tiver homem aqui, vai ter pau Vem, meu irmão Desceu dois do Elis, vem na casa Eles estão tudo na salinha que desce pra vocês aí, rapaziada Estão tudo na salinha, estão tudo regrupando pra entrar Cuidado, entendeu? Não vou dar TK no Paulo não, tá louco, cara Terceiro dia de fac, já invadiram minha fac Vão entrar, tá? Virar uma mirada principal aí, tropa Cadê a galera? Já foi, já foi, já foi Entraram, entraram Entra porra, entra 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 Entra, voa Entra Entra, vocês não é homem? Meu Deus do céu, cara Aqui tem um Matei Matei um, matei Meu Deus Vai Marreta, vai Marreta, vai Marreta. Matei o anão, matei o anão. Matei o anão. Matamos 20, matamos 20, pô. Ó, ó, tem 5 na sala de sugestão. Tem 5 na sala de sugestão. Tem 5 na sala de sugestão. Tem 5. Paulo, meu truta, não vai entrar aqui não. Não vai entrar aqui não, Paulo, meu truta. Matei também, bêxii. Nós estamos tentando aqui, bêxii. Mano, eu vou dar uma de heró aqui embaixo, aqui, mano. Eu vou entrar. Eu lembrei que no THS eu foquei peito. Mas nós tá de fora, viado, nós tá de fora. Quem tá de fora aqui, eu tô querendo entrar. Cara, deixa... Aqui tem mais, viu? Aqui tem mais. Ah, se vocês forem de fora e falam que vai entrar, eu vou... Eu já tô aqui na porta. Caio muita polícia aqui, mas eles vão pedir mais gente, viu? Só apelão. Ô, Paulo, você tem munição mais de sobra? Segura a porta um pouco aí que eu vou mandar mensagem pro Red. Tem 100 munições, rapaziada. Cara, joguei muito aqui, já matei dois. Não, uma viatura que tá correndo aqui é nosso. Uma viatura que tá correndo agora, chegou uma viatura. Uma viatura blindada chegando. Cara, não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Ó, tá falando comendo lá em cima. Acho que a galera do Red chegou aí. Eu posso tentar. Vai, gente, passa cabeça. Mas não sei se eu vou conseguir não. Ô, o Red já tá lá fora, ó. Chegou uma outra aqui, tá aqui em mim. É, tá dropada, a VTR tá dropada aqui. É só um, dá pra poder pegar. É só um, dá pra poder pegar. Pessoal, segura aí que a grota tá chegando. Estamos segurando, estamos segurando. Tá, demorou, estamos segurando aqui também. União sinistra. Grota, Jagatá, Beco e Gangue dos Anões. É só um, só o P1. É só um, só o P1. Bahia, você tá em pé? Um B aqui, entrou no P. Caralho, eu falei que tinha um... Caralho, eu falei que tinha um... Caralho, eu tô segurando aí, ó. Caralho, eu tô segurando aqui já. Tá escutando tudo. Vai dropar. Tá aberto, tá aberto. Acho que eu matei. Eu só tenho mais 80 balas, só tenho mais 80 balas. Matei dois, matei dois. Aquele é de frente. Capotei dois aqui. Tem fora, tem fora, tem fora. Tem fora, tem fora, tá de VTR. Ele tá dropando e ainda não vai. Não, relaxa, não precisa, não precisa. Relaxa, Paulo, relaxa. Ó, quer trocar de posição e tentar pegar com os cara que tá em maior número? Vamos mudar com o caralho. Não, confia, confia. Fica aqui, fica aqui, ó. Eu abro, você não abre. Se esconde, então não pode ir. Ó, blindada, mano. Aí. Abre você então. Quer que eu vou pra onde? Vai. Um, dois, três e vai, passa pra cá, vai, passa. E o menor que tem arma aqui no ST4, vai, passa pra cá, vai, passa. Blindado, parando na porta da casa. Alguém passou pra sala, é polícia? Não foi ponta pra cá, não. Tô sozinho. Ah, não, eu não. Pessoal, agora acho que é a chance de deitar quem tá em cima antes de chegar reforço, hein? Tem muito na rua? Tem, tem, tem muito na rua. Tem bastante, tem bastante. Ela morreu aqui dentro. Tem um blindado. Tem uma velha da tarana aqui. O delegado já caiu. Tem um blindado da polícia aqui fora. O delegado tá falando aqui junto com o... O Paulo, ele tá aqui. Ele quer uma rádio pra negociar com você Sem negociar nada não Não é assim que ele quis fazê-las no beco Deixa lá Desce coronel Vem trocar tiro rapaz Desce delegado Vem trocar uma ideia Calma, calma Não precisa de tudo isso Vamos dialogar Eu dou um DVD pra cada um de vocês com a assinatura de Michael Jackson Levanta a mão aí que nós sai Socorro Morreu ou não? Não, 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 tô vivo Cuidado que você já tem que cair rapaz Avisa quando você vai da sala Eu vou ter que me esconder Eu tô com pouca vida Não tenho colete Batei mais um Batei mais um Batei mais um Tudo aqui não é o nosso direito Vai tomar no cu, pô Embaixo da rua, tá na rua, tá na cidade Coloca a calcinha e desce aqui delegado Vem trocar uma ideia com nós Coloca a calcinha vermelha Desce aí Desce aí delegado Desce aqui nós gostos Você não quis provocar a pessoa aquele dia Tá só o P1, tá? Ô, 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 eu vou pra sua sala aí Não me mata, não me mata Eu vou passar pra sala Corra não, tô passando colete Se você descer de calcinha na conversa Vem Ô, eu, eu, alguém tem colete ou kit? Já abre a porta, já abre a porta Tem aqui, tem aqui na sala da... Na frente, na frente, ó, não Na tua frente Na sala aqui da tortura tem Não tem que ter na função de abrir a porta, não Ô, eu tô com 30 balas só, véi Não, 60, 60 balas Se eu conseguir vinha, é na sala na frente, viado Tá, se eu... Tem diálogo não, tem diálogo não Não tem diálogo, é melhor a gente dialogar, cara Não tem dialogar Se eu passar aí, vocês vão ter colete e munição de fuzil pra mim? Ó, tamo do lado de fora aqui, a grota Vamos chegar ruxando, tá? Boa, quer ruxar, não é ruxo ali pra mim Se você ruxar, não é ruxo ali pra mim Ó, só vai cuidado que tem uma VTR rodando por fora da casa que tá com o P1, tá? Galera da grota, é o seguinte, ó Blindado montanha, vamos estourar esse blindado aqui, ó Mulher cara da favela aqui Dropa e estoura aqui, dropa e estoura Não dá pra pegar o colete agora Ô, dá pra pegar o colete aí contigo, Bagual? Colete já usei, mano Eu tenho bandagem aqui, quer? Não, só colete eu preciso Blindado fora, botamos pra ralar já Muito bem aqui fora, viu gente Helicóptero, a porra toda Ô, se conseguir soltar munição aí Cuidado que o blindado tá perto de vocês aí, ó Relaxa, gente, botou pra descer já, relaxa Tá voltando, tá voltando, tô vendo aqui, ele voltou Mota no core aqui, ó Mota no core aqui, vem, vem, vem Ô, Paulo, vamos manter os fermilões pra vocês conseguirem sair daí, tá? Fechou, cara, mas pra sair pela rua não vai tomar Tem PM na casa ainda O helicóptero é de vocês? É nosso Já matei uns quatro Acabou, 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 acabou Nossa, que chacina na minha casa. Pode subir, Paulo, pode subir. Sai, 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 sai da casa, sai da casa. Olha lá fora, olha lá fora. Pega os corpos. Não tem ninguém de fora. Fora não tem ninguém de fora. Opa, Brito, pega o Moral lá embaixo. Peguei. A gente tá pegando os corpos, tá recuperando os corpos. Mora, Matinho. Pega os corpos pra gente levar. É pra levar pra onde? Põe na frente da casa. Põe na frente da casa primeiro. Depois deixa todo mundo junto, mano. Leva aí pro Palestina agora, não. Sai todo mundo junto na hora de sair, mano.